Os solos que participaram na competição de hoje, vamos aos premiados. Vamos lá então, na categoria solo, eu vou anunciar o terceiro segundo e o primeiro que vai levar um checão do Alistar e dinheiros. Em terceiro lugar, ficou a Jennifer. Uma salva de palmas para a Jennifer. Ela pode subir no palco para tirar foto? Pode. Sabe no palco, Jennifer, que você vai receber honras de estar aqui em cima do palco do Alistar. Vai receber o parabéns da apresentadora. Parabéns, gata. Fica aí para a gente tirar uma foto no final. Muito bom. Em segundo lugar, ficou... Scarlett. Vem, Scarlett. Ela que estava com uma roupa toda quadripulada, pouco reveladora. Parabéns, gata. E em primeiro lugar, que leva para casa, este cheque de 500 reais. Ficou... O Zé! Não chora! Vai levar para casa um cheque do banco do Alistar. Quintinhos, filho. O outro é mil reais por grupo. São várias pessoas. Parabéns, 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 parabéns. Receba das mãos da coordenadora do concurso de K-Pop 500 reais do banco do Alistar. Aí, tudo bem. É uma equipe, é uma equipe, é uma equipe. É uma equipe, é uma equipe. Cadê a foto? Ele. Clemson Fotografias. É isso. Eu posso sair na foto também? Muito bom! Parabéns, 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 parabéns. Viu, gata? Você deu ruim, se apresentou no final. E aí, já ficou terceiro. Vamos, atenção, agora, aos grupos. Vamos anunciar, terceiro, segundo, primeiro, mas somente temos premiação para o primeiro lugar. Em terceiro lugar, ficou o grupo... K.O. Black! K.O. Black! Cadê o pessoal do K.O. Black? Ai, sou eu que tirei foto com o Player Dolls, eu ainda tô muito emocionada. E agora sobe ali pela escada, então, gata. Eu tô muito emocionada. Eu fiquei em terceiro lugar do grupo de K-Pop e eu ainda consegui tirar foto com o Filmino no Player Dolls, que maravilhosa! Aê! Tua de palmas aí com as meninas! Agora ela diz água, exato. Muito bem. Em segundo lugar, ficou o grupo... O Wild! É muito difícil falar esse nome com aquela ímã toda, entendeu? Porque é uma sílaba apenas. Wild! Tá gravando, hein? Sensacional, adorei. Muito maneiro, hein? O Wild! O Wild! Ele volta ao palco porque ele arrasa e ele recolhe com todas as premiações. Parabéns! 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 Medúdias! Medúdias! Muito bem! Galera que tava com figurino preto e branco! Calma, xuxu! Dá pra chegar mais pro ladinho, pra caber, Ana. Pra caber, todo mundo pra caber. E eu queria mandar um... Tá gravando, tá caroço? Eu queria mandar um beijo pro Pacum, que não pôde estar aqui hoje apresentando o concurso de K-pop. Um beijo, Pacum, você fez muita falta aqui hoje, viu? E é isso. Dinheiros! Ganharam um cheque do Banco Anibistar, que vale mil reais! Eu me sinto tão silvestre falando essas coisas. Faz a foto aí. Faz a foto, faz a foto. Deixa eu abaixar também. Dali. A menina ali aplaudindo, muito empolgada. Prontinho! Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns aos grupos. Grupo Serpente. Gabriel Monteiro. E o desconhecido. Pendrives, a galera do grupo de K-pop, que deixou os pendrives aqui na mesa de som. Pega a cagada aqui, porque eu já esqueci o seu nome. Daniela, Daniela com uns pendrives de vocês. Ela tá precisando de pendrives, ela vai levar tudo pra casa. Agora você tá orando. É isso, galera. Parabéns. Muito obrigada pela presença. Vocês foram ótimos. Você quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar juntas. É isso. Organização do concurso de K-pop pela K-pop Tournament, que traz aqui a qualidade dos meus concursos pra todos vocês. Serpente. Tá bonito ali, elas vieram pegar ali. Esse aqui, elas não sabem de quem é, tá, gente? Pendrive. Quem entregou o pendrive, participou da notícia de K-pop, quem entregou o pendrive, não pegou de volta, está aqui. Com as meninas do K-pop Tournament. Pra coordenação, é só pegar com elas. Mas acabou? É tetra? É tetra? Encerramento do evento às 19 horas. São 19h35. Oi? Quem me chama? Fala, meu amor. Pensa das cadeiras? Qual foi o evento que a gente fez no negócio? Ah, foi o dia dos namorados. Que teve uma gincana. É, foi marido. Eu não me lembro. Eu acho, eu acho.